Olá, sou Cláudio Emílio Cassarotti. Agora eu quero chamar a atenção para um assunto que abordamos no blog minhacalçada.com.br que se trata do descaso com a saúde mental em Curitiba. Para começar a falar em saúde mental, é preciso esclarecer a importância dos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, que foram criados com a intenção de tirar pacientes do regime manicomial para um tratamento aberto com inclusão social. Para resumir a situação do CAPs em Curitiba, vale a pena lembrar que em 2013 existiam 14 unidades, eram poucos, a Secretaria Municipal de Saúde tinha um compromisso de aumentar as unidades para melhorar o serviço, o que não aconteceu. Claro, hoje existem apenas nove unidades de CAPs para atendimento de adultos, sendo que estão divididas em cinco unidades para alcoólicos e drogados, quatro unidades para transtornos mentais. Porém, a atual administração de Curitiba, orquestrada pelo prefeito Rafael Greca, quer deixar a situação que era ruim, que é ruim, ainda mais ruim ainda. Vai ficar caótica com isso. Com o projeto de unificação do CAPs, ADETM é o único serviço, o qual foi aprovado em novembro de 2017 pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, pessoal, para vocês verem como a situação está muito ruim para as pessoas que fazem esse tipo de tratamento. E ruim para os dois lados, tanto para quem tem problema mental, como para quem tem problema com drogas. Mas, ter que conviver no mesmo ambiente é muito difícil. Começa pela falta de material humano. Os CAPs não têm funcionários suficientes para atender todo mundo. Citar um exemplo muito clássico e tem acontecido muito. Se a pessoa fica doente, se a pessoa tem um problema de saúde, funcionário, ou se tem a licença maternidade, a prefeitura não repõe esses funcionários de volta. Fica vaga naquela pessoa até que volte uma outra pessoa para trabalhar. Então, essa é a situação. Mesmo assim, contrariando o Ministério Público, contrariando a associação das pessoas com problemas mentais, mesmo assim, a prefeitura resolveu unificar os CAPs. E nós, que conhecemos os casos, nós que temos problemas desse nível, precisamos nos unir para defender que os CAPs sejam divididos. Não pode ser unificado. É o caos, vai ficar pior ainda. Então, estou chamando a atenção de todos para que possamos, juntos, resolver essa situação. Não podemos deixar que isso continue acontecendo. A saúde pública, como que vai ficar agora? As pessoas que têm problemas mentais, que precisam de médico, precisam de psicólogo, não vão ter mais assistência. Quando as pessoas tiverem algum tipo de pânicos, alguma coisa assim, é para encaminhar para a unidade de saúde 24 horas ou para a unidade de saúde no bairro, onde não tem funcionário preparado para atender esses pacientes. É isso que vai acontecer aqui em Curitiba. É isso que está acontecendo aqui em Curitiba. E, portanto, precisamos, com a máxima urgência, se unir para defender que os CAPs voltem a funcionar como era de primeiro, não do jeito que está sendo feito agora. Mas, nós voltamos a falar nesse assunto mais algumas vezes durante esse período. Não se esqueça, se inscreva no canal. É muito importante a participação de vocês. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.